Amanhã, Monty Python e o Cálice Sagrado. Na verdade eu sou um cavaleiro da tábua redonda. A lenda do Rei Arthur. Um, dois, cinco. Três, senhor. Três. Contada com muita irreverência. Mas não façam isso. Eu fiz voto de castidade. Volte já pra cama. Monty Python e o Cálice Sagrado. O humor do tempo das cruzadas no Festival da Primavera. Amanhã, depois de Araponga. Oferecimento Antártica. Cerveja tem nome. Antártica, a melhor cerveja do Brasil.